Quem sintonizou a rádio FAG FM nos últimos dias percebeu a diferença na qualidade de transmissão, que ficou mais potente com a mudança do transmissor, realizada na última semana. O novo equipamento substitui os aparelhos que transmitiram as ondas da 104,9 desde sua fundação em 2002, ano que eu nasci, quando a emissora educativa recebeu o nome de Sul Brasil, abre aspas. Esse equipamento é muito mais moderno, com um alcance muito melhor em termos de qualidade técnica e sintonia fina. É um investimento importante que vai garantir a qualidade sonora para quem ouve a nossa rádio de forma tradicional, sintonizando através do dial, fecha aspas, explica aí o coordenador da emissora Luiz Vital. Com uma frequência de 104,9 FM, a emissora alcança não só ouvintes de Toledo, mas de toda a região, onde não há emissora na mesma frequência. Estima-se que a programação da rádio alcance ao menos 20 cidades, abre aspas. Seguimos rigorosamente os padrões da Anatel, e temos o favor do nosso ouvinte a ótima localização da nossa antena e da emissora fecha as relata e o responsável. O aparelho adquirido garante mais qualidade, com potência irradiada de 1.000 watts. A Fag FM também pode ser sintonizada pelo portal da Fag e pelo aplicativo Rádio Fag, que pode ser baixado gratuitamente nos smartphones com sistema Android e iOS. Então, tem as informações do Centro Universitário Fag. Então, tá aí, parabéns aí para todo o pessoal da Fag aí, investimento na antena e tal. Você que é da região de Toledo, no Paraná, sintoniza aí no seu celular, tanto no 104, cadê aqui, no 104,9, ou pelo aplicativo lá para Android e iOS. Então, tá aí, parabéns, sucesso aí para todo o pessoal da Rádio Fag FM, sucesso aí. Eu ainda não tive tempo de acompanhar a programação, mas eu vi, tem muitas visualizações no Facebook, tá tudo, então deve ser muito boa. Parabéns. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia que está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler e ver, curtir, interagir, seguir, compartilhar e deixar o gostei aí, se inscrever, arroba Falar Mais Online.